Ainda Lembro Eu perguntei, ouvi você dizer Eu era tudo o que você sempre quis Mesmo triste eu tava feliz E acabei acreditando em mim E nos olhos Por ter me pensado em ter Que esquecer você Agora vem você dizer Eu errei com você E só você Pude entender Grande mal que eu fiz Foi a mim mesmo Você quis ver com você Eu não entendo Vem você dizer Eu não pude evitar Eu te dizendo Lhe o som E apaga a luz E ainda lembro o que passou Eu vou ser em qualquer lugar E sendo aonde você foi Eu vou E quando eu perguntei Eu ouvi você dizer Que eu era tudo o que você sempre quis Mesmo triste eu tava feliz E acabei acreditando em mim Que eu era tudo o que você sempre quis Eu não entendo Mas também pensado em ter Que esqueceu você Agora vem você dizer amor Eu não entendo Eu errei com você Eu errei com você Eu só sei Pude entender Grande mal que eu fiz Foi a mim mesmo Nem você dizer amor Eu errei com você E da playa, e da playa, e da playa E da playa, e da playa Kiting after fire, kite look Kailu, kailu And boom Take it Kiting after fire 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 Legenda por Sônia Ruberti